Na noite de ontem, aqui no município de Alto Itacoari, foi registrado um acidente de trânsito. Nossa equipe de reportagem conversou com uma polícia militar que atendeu a esta ocorrência. E você acompanha agora. Ontem, no bairro Morada da Praia, na Rua 3, aconteceu um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta. Onde, a princípio, a motocicleta não veio a parar na placa PARI, acertando o lado direito do veículo. O condutor da motocicleta foi encaminhado para o hospital, onde foram feitos os devidos atendimentos médicos necessários. Sem dúvida, é importante a gente lembrar a população respeitar toda a sinalização de trânsito nessa agenda. Com certeza. Essas ruas, onde tem placa, e até a questão de sempre que for entrar em cruzamento, por mais que não haja placa, alguma coisa do tipo, sempre estar atento, pois devemos sempre estar atentos às questões de conduzir um veículo.